oi pessoal mais um vídeo para vocês o split console não funciona a pessoa pega e desconecta atenção quando liga novamente que vai ligar ele ele dá o bip mas não funciona nada fica tudo apagado aí eu tirei o motor ventilador aqui quando tirava o motor ventilador ele funcionava quando colocar o motor ventilador que ia ligar o compressor ele se desligava e depois de quebrar muita cabeça eu peguei e liguei ele direto esqueci a fiação essa aqui fiação dele e botei uma extensão liguei direto na placa liguei o compressor aqui pois ele é um aparelho do console 22.000 contactor aqui esse pretinho aqui ele manda o fase lá para o contactor e bate o contactor para o compressor entrar eu coloquei a extensão e ele funcionou beleza aí o que aconteceu esse cabo pp ele tá tendo indução e que acontece com a indução é fica fazendo mau contato aí a placa eletrônica percebe e não parte pronto já foi trocada aqui a resfio e eu coloquei solto já para não acontecer o que aconteceu com esse né ficar dando indução e fazendo mau contato uma placa eletrônica e eu coloquei ele solto aqui soltinho fase neutra aqui o aterramento e é esse vídeo aí pessoal se gostaram do vídeo dê um gostei se inscreva no canal até o próximo